Olá meus caras, oi, tudo bem com vocês? Seja o mesmo vídeo aqui no canal E bom galera, como você já pode ter visto em título e na capa Vamos iniciar o nosso diário de reforma Mas gente, então, diário de reforma Esse aqui vai ser nosso primeiro episódio do diário de reforma E vamos reformar a sala Gente, eu tô na correria aqui Eu não, nós temos a correria aqui Hoje eu não tive aula A toma do sétimo e a minha do sexto não teve Só dos meus irmãozinhos que teve aula Então, gente Mas a gente tem um judô, né? Mas então, gente Os móveis da sala estão chegando O tapete já chegou e eu já vou mostrar pra vocês A mesa que a gente comprou Galera, a coisa mais linda do mundo Mostrando vocês a sala antes e a sala depois E tem muito mais coisa ainda que a mamãe comprou pela internet Que ainda tá pra chegar É... vai chegar Também nossa previdão, gente Sim Vou mostrar pra vocês Ela vai chegar ainda, né? Hoje Eu tô com uma tomada Esse diário de reforma não vai ser a sua reforma na sala Mas sim Algumas outras colmas da nossa casa Tipo É meu quarto Mais a TED É... A sala, né? Já sabe Banheiro também E assim vai, né, gente? Esse aí não vai ser só a sala E já mamis pra mostrar o tapete, tá, gente? Só pegar as piranhas aqui pra me prender meu cabelo Bora lá É, gente... Então Nós pedimos esse tapete aqui Cinza mesclado Sim Tá nem cabendo aqui na... Na câmera, socorro Ele tá abrindo a cama A cadeira vai cobrindo o espaço da sala toda Sim, gente E essa reforma que a gente tá fazendo É sem... Sem quebrar Sem quebrar É... Que obra, né, gente? Mas olha só que lindo Vamos tirando as cadeiras e a mesa Pra colocar lá fora na área de churrasco E... Ai, meu Deus Porque a mesa já tá chegando Então Nós deixamos aqui a mesa Por enquanto É... A churrasqueira aqui também E, gente Nossa Então Tá sujo Mas tá limpo, né? A gente precisa limpar ainda Mas tipo assim Ai, ai Mas assim Depois a gente vai vir com o piso Devemos numa área de loucura bem certinha Ficou perto da piscina, né, tá? Sim, ó Olha, gente Ficou bem perto da piscina Minha mamis Né, mamis? Não cobriu a piscina com a lana por cima? Ai, a piscina, gente Deixou de estranhozinho Sujeira Então que vocês viram lá, né? Meu papo e minha mãe Estão lá embalando, né? As almofadas É... Daquele sofá E a câmera da sala Começou pra vocês É vim pra cá Essa vinha aqui, gente Estragou Vou levar ela pra consertar E aquela da sala Vai vir aqui, gente Ela é grandona E aqui no quarto Eu também vou fazer uma coisa Incrivelmente incrível Que vocês vão ficar Doidos, gente Quando vocês veem isso aqui Vocês vão ficar mais louco Galera, que não sei o sofá Ou sem a mesa O que vocês acham de correr? Sofá E esse episódio de hoje, gente Não vai finalizar agora não, tá? Mas, gente Tipo, hoje Isso é só uma parte Ainda vai ter mais um episódio Sobre a sala, né? Que tem uns caras Que você vai comprar Uma Um negócio de parede lá Que vai chegar Pra eu É isso É isso Tchau, tchau. 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 E aí 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 Então, meus amores, como vocês já viram aí, finalizamos a sala. Na verdade, finalizamos não, né? É... Falta ainda uma parte de decoração. É... Minha mãe comprou um papel de parede pra colocar ali, né, gente? Que já vai chegar hoje. Já vai chegar amanhã. E amanhã eu gravo o episódio 2 pra vocês. É... Também vão ter os quadrinhos. As partilheiras que a minha mãe também vai colocar ali. Depois, o lustre, né? Foi isso, né, meus amores? Ficou muito, muito lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E foi.